Boa tarde, Eruan. Boa tarde a todos. A Polícia Militar foi informada por populares que acharam um corpo por trás de um posto de saúde no residencial da Trisidela. O jovem foi identificado pelo pai, que reconheceu o corpo do jovem que já se encontrava no morgue do HGM. Trata-se de Maurício Costa Montelo, de 23 anos. O pai veio até a 4ª Delegacia de Polícia Civil, onde ele relatou os últimos momentos que ele esteve com o seu filho, que saiu neste domingo por volta das 8 horas da noite, como era de costume ele fazer. A informação chegou ao seu pai agora pela manhã, ele que já se encontrava no trabalho, na feira do Mercado Central, quando soube a informação. E após o reconhecimento, o mesmo agora aguarda as investigações e também as apurações que serão realizadas pelos peritos do IML, que já se encontram no morgue para analisarem a real causa da morte. Mas aqui na 4ª Delegacia de Polícia Civil, conversamos com o Sr. José Maria, pai do jovem Maurício Costa Montelo, de 23 anos. Às 8h30, ele estava em casa, ele jantou comigo, não é uma boa mesmo, aí se arrumou, aí colocou o tênis lá, ele está com o tênis lá no pé. Ele disse que iria para onde? Não, ele não falou que ia para a festa, ele disse que ia sair, porque toda noite ele saía. E aí não tive mais contato com ele dessa hora. Você tinha conhecimento das amizades dele, com quem ele andava? É, não, não. Esse pessoal novo, você sabe como é. A gente está falando as coisas, ele faz o que não ouve, né? Mas sentiram falta de algum pertencimento dele? Ele saiu de pé, de moto? Saiu a pé, isso. O celular, o celular não está com ele. Pois é, estou ligando aqui, está desligado. Ele tinha algum problema com alguém, você sabia? Não, não tinha não. Ele não tem ficha criminal de nada. Ele bebia, mas todo o tempo me ajudando. Eu não sei nem o que é que eu digo, né? Porque vão fazer a perícia e vão saber o que aconteceu, né? Se foi pancada, se ele caiu lá. Porque, mas uma coisa eu acho estranha, porque me disseram que viram ele na festa, no caicai. E aí, de repente, acharam ele lá para o final da rua, né? Só morto já. Não sei se alguém levou, fez alguma emboscada com ele, porque quem estava aqui na saída para ir para lá é uma estranha, né? É estranha. Até o fechamento da nossa matéria, não foi possível ainda saber a informação de qual foi a causa da morte do jovem Maurício Costa Monteiro, de 23 anos. Nós sabemos que o mesmo saiu ontem, domingo à noite, e só foi encontrado agora pela manhã por populares, já sem vida. Um rosto bastante ensanguentado e ainda não sabe se há alguma perfuração. Este laudo será encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, onde ocorrerá a investigação deste fato. Com as imagens de Rai Silva, Emanuela Carvalho, de volta para o Balança Codó.